Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e a gente estava aqui discutindo quais seriam algumas ferramentas que podem ser usadas aqui na fase do foco. Então, relembrando, a gente passou pela fase da descoberta, e na descoberta a gente teve inúmeras descrições aqui de um problema, do problema que a gente está atacando aqui, e na fase do foco aqui, a gente, a partir dessas descrições, a gente chega aqui em uma declaração, qual é o problema que nós vamos atacar. Então, daqueles vários problemas que estão acontecendo aqui, a gente vai selecionar um, que seria um problema principal, ou um problema que a gente tem condições de atacar. Falamos um pouquinho na ferramenta How Might We, ou seja, como poderíamos. Falamos um pouquinho no Cone da Visão, que a gente coloca o presente passado e o futuro ideal, como é que a gente poderia chegar lá. E a terceira forma aqui seria a forma das narrativas, storytelling, como é que é isso aqui? Bom, isso aqui é bastante simples. Você colocaria aqui os diversos usuários, então no nosso caso aqui, o Pedrinho, o pai do Pedrinho, a mãe do Pedrinho, e a empresa de transporte. E a gente ia coletar aqui algumas frases padrões que cada uma dessas pessoas, os stakeholders aqui, ele traria. Então, por exemplo, vou pegar umas frases do Pedrinho. Ah, o trânsito na volta é horrível. Eu fico enjoado na volta. Fulano sempre demora para descer, a van fica esperando. Com isso todo mundo leva falta. Na verdade, aqui não é demora para descer, não. Demora para embarcar. Deixa eu corrijo aqui, desculpa. Para embarcar. Embarcar. A van fica esperando ali o fulaninho e tal. Então, como é que a gente poderia, então, a partir das frases do Pedrinho, extrair o significado? O que ele está querendo dizer com esse negócio todo? Bom, ele está querendo dizer que o transporte é demorado e está querendo dizer que algumas famílias não conseguem aprontar os filhos nos horários. Então, esse seria o significado dessas frases ali. Você pensa assim, como o significado, como se fosse um guarda-chuva mais abrangente aqui. Está pegando essas ideias todas aqui e está botando debaixo desse guarda-chuva de que o transporte é demorado e as famílias não conseguem aprontar os filhos no horário programado. O pai do Pedrinho, eu fico estressado todo dia, aprontar o Pedrinho, estou aqui lendo essa fase, né? Eu fico estressado todo dia, aprontar o Pedrinho, investir, alimentar o desafio, né? No mês de dezembro, só há duas semanas de aula, no mês de janeiro não tem aula e nós somos obrigados a pagar o transporte nesses meses. Eu pago uma fortuna pelo serviço. Então, a gente começa a ver que o pai do Pedrinho aqui, ele está incomodado com duas coisas. Ele está incomodado aqui com esse estresse diário de preparação do Pedrinho para ir para a escola e está incomodado também com o valor pago pelo transporte. Ele fala, olha, eu estou pagando aqui no mês de dezembro aqui, não tem aula e a empresa cobra full. E no mês de janeiro, quer dizer, em dezembro só tem duas semanas de aula, cobra full. E no mês de janeiro que não tem aula, está cobrando também, né? O que é isso, né? Então, não está nem um pouquinho insatisfeito com essa história, né? Bom, aí é a mãe do Pedrinho. É que, olha, né, do ponto de vista de idade já é diferente. Eu tenho dó do Pedrinho, né? Eu tento buscar aqui na escola sempre que eu posso, né? Agora, bem que o marido, né, ela fala que o marido dela poderia levar ou buscar o Pedrinho alguns dias, né? Então, como é que a gente pode pegar aqui o significado do pai do Pedrinho e o significado da mãe do Pedrinho, né? O significado das frases do pai do Pedrinho, olha, preparar o Pedrinho é estressante para a família. O valor pago pelo transporte é abusivo, né? Então, traduzindo aqui essas falas aqui do pai nesses dois pontos. E as falas da mãe aqui, né? Falou assim, olha, o que a mãe está querendo dizer? Está querendo que ela tem que se forçar para minimizar o tempo que o Pedrinho passa no trânsito, né? Porque ela percebeu aqui que ela está mais... Ela está tendo mais empatia com o Pedrinho. Falou, olha, né, eu estou com dó dele, eu tenho que fazer alguma coisa para resolver esse problema, né? Enquanto que... Agora vamos pegar as frases da empresa de transporte, né? Estamos cientes do problema dos atrasos, tomaremos as medidas adequadas para que não ocorra mais, né? Segundo, vamos estudar novas rotas para reduzir o tempo de viagem, né? Ou seja, tem um discurso aqui, né, que vai fazer, mas não tem feito, né? Ou seja, o que a gente pode inferir aqui nesse significado? A empresa sabe do problema, mas não toma medidas para resolvê-lo, né? Ah, por que que não toma medidas, né? Ah, porque é uma questão aqui matemática, né? Porque ela ganha, né? Se ela conseguir otimizar, levar o número máximo de crianças possível, né? E numa viagem mais curta, né? Porque gastar menos combustível, né? Então por isso que o Pedrinho é sempre o primeiro e sempre o último, né? Porque a empresa, ela fica nesse bairro aqui, o Pedrinho está próximo, o pai pega o Pedrinho e vai, depois estaciona o carro aqui, né? Deixa o Pedrinho e volta, né? Não faria sentido para a empresa, né? Ela pegar uma criança aqui mais longe, né? Depois vem para cá para pegar o Pedrinho e depois para ir para lá, né? Para seguir assim, né? Para deixar o Pedrinho dormir mais, ela ia gastar mais aqui combustível e ela não tem esse interesse, né? Então a empresa sabe do problema, mas não toma medidas para resolver, né? Então por conta da história aqui, a gente tem, né? A gente pegando esses três significados, do transporte demorado, da preparação para o Pedrinho, do valor pago, né? E das ações da empresa, a gente pode chegar a uma conclusão aqui que seria uma declaração do problema. Há necessidade de encontrar formas alternativas mais baratas e menos demoradas para transportar o Pedrinho, tá bom? Então assim, né? A gente usou, só concluindo, nós usamos aqui três ferramentas e essas três ferramentas aqui estão levando a definições de problema bastante similares, né? Ou seja, todas estão relacionadas aqui com formas mais eficazes. Assim a gente não está colocando problema, a gente não está dando a solução, desculpa, a gente está colocando apenas o problema. Ou formas eficazes, formas de assegurar redução de tempo no trânsito, né? E formas aqui de alternativas mais baratas, né? Então, é essa aqui a ideia básica, né? A gente pode também ir de novo no site do livro Design Thinking, né? E achar aqui essa ferramenta, aqui das narrativas, que é o Storytelling, né? Que está aqui embaixo, né? Aqui. Com divisão, Storytelling, né? E eles têm aqui também um template, né? Que a gente pode abrir aqui o template e tal, está gratuito, aberto para todo mundo, né? Um template aqui de colocar as pessoas. É uma tabelinha como a gente fez ali, né? Colocar as pessoas, colocar as frases da pessoa, traduzir o significado e chegar à conclusão, tá? Bom, gente, então com isso nós terminamos aqui a nossa parte do foco, né? Relembrando aqui que a gente está seguindo esse processo aqui da Maitina. Em cada conjunto de videoaulas, a gente pega uma fase. Nós já fizemos conjunto de videoaulas na fase da descoberta, fizemos conjunto de videoaulas na fase do foco. E a gente vai seguir aqui para frente, a fase da imaginação, a prototipação aqui, ao longo das próximas semanas, né? A gente vai criando essas aulas, vai disponibilizando aqui para vocês, tá bom? Então, eu espero que isso seja útil para vocês, tá bom? Abraço!